Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. O vídeo de hoje é um agradecimento muito especial a grandes amigos que a corrida me trouxe para a vida, para as corridas. E é um projeto muito bacana de um podcast que esses amigos fizeram e comentam sobre corridas de rua. Eles fizeram esse podcast como um incentivo para alcançar uma meta na maratona, fazer uma maratona abaixo de 3 horas, no mínimo em 2 horas e 59 minutos. O nome desse podcast é Projeto 2 horas e 59 e você consegue escutar esse podcast com vários assuntos sobre corridas, entrevistas com atletas e outras dicas e muito bem humorado. Você escuta esse podcast nas diversas plataformas digitais. Procure por Projeto 2 horas e 59 e escute o podcast feito pelo Ângelo Merlo, pelo Yuri Gomes e pelo Jones Chardozinho. Divirtam-se! Um abraço a todos! Bons treinos! Corre Professor! 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 Obrigado.